Música Atletas no ar está de volta e para participar do programa, Fábio Nunes. Atletas no ar, arroba boasnovas.tv, eu tenho em minhas mãos o nome do vencedor, vai levar para casa a bolsa com o autógrafo do Vitor Belfort e bíblia com o dedicatório dele também. É o MJ Magalhães. MJ Magalhães, nome de político. É, tem nome de político mesmo. Escreveu, esses brindes já são meus porque eu sou louco por Jesus. Está aí você que é louco por Jesus, agora ganhou uma bolsa. A gente vai mandar para você por e-mail, por correio, sem nenhum gasto para você. Se você deu olho no seu e-mail para você mandar um e-mail. É isso aí. Bom, e como fizemos nos outros blocos, vamos falar um pouco mais sobre o congresso dos atletas que acontece agora no mês de dezembro. Nós escolhemos um tema muito especial para fazer esse congresso, que é vencendo em meio às derrotas. E esse congresso, como eu disse, já é o 31º numa história de 31 anos de atletas de Cristo. Começamos em 81 e agora, em 2014, completamos 31 anos de congresso. Presença de vários fundadores, como João Leite, sua esposa Eliana Leite, que jogou pela Seleção Brasileira de Vôlei. E também homens que fizeram a história desse ministério, como Jorginho, Silas, Alex Dias Ribeiro e muitos outros. Você não pode perder. E também o programa Atletas no Ar vai ser transmitido de lá, né, Fábio? Vai, vamos gravar um programa de lá e vai ser bom demais. Eu espero que você possa estar lá em inscrições através do site do Atletas de Cristo. Você vai poder trocar uma ideia com a gente e participar das gravações do Atletas no Ar. Muito bem. Não deixe de fazer a sua inscrição. A programação começa no dia 10, uma quarta-feira à noite, e termina no sábado, dia 13, com o Culto da Noite também. Serão sete programações com testemunhos, histórias e mensagens muito edificantes para a sua vida, tenha a certeza. Muito bem. Duas partidas abriram a 36ª e antepenúltima rodada do Brasileirão. Vamos aos gols. Tá aí. Primeiro jogo é o jogo do Atlético Paranense contra o Bahia e o Bahia saiu na frente. Gol contra do Fael. Então o Bahia não saiu na frente, saiu atrás. O Bahia precisava muito dessa vitória, né, rapaz? Precisava, mas não conseguiu. O Fael tocou ali de cabeça porque não tinha jeito mesmo de acabar saindo gol. O Badir vai fazer o segundo gol, ao ultrapassar o jogador aqui, puxou a marcação e ele bateu de canhota. 2x0 para o Atlético Paranense. O gol de desconto foi do Henrique. O atacante que não faz gols fez gol nesse jogo. Saiu do Botafogo, mas resolveu muita coisa, né? Foi parar. Mas mesmo no Bahia ele não fazia gols, nesse jogo ele fez um gol. O Internacional venceu um jogo cheio de polêmicas. Rafael Moura abriu o placar para o Internacional. O Dodô vai fazer um gol de pênalti, que vai empatar o jogo. E no finalzinho, já nos acréscimos, o Fabrício vai fazer o gol que deu a vitória ao Internacional. Olha a batida dele. Sem chance do goleiro. Teve o Inter vivo ali na disputa do G4. E o Internacional vivo, quarto lugar no campeonato nesse momento. Nenhuma chance. O goleiro achou que fosse bater cruzado, ele bateu no campo de cá. Bateu de direita, ele que é lateral esquerdo, mas bateu no canto da trave ali. Bom, esses foram os jogos de sábado. Já no domingo, o Cruzeiro confirmou o título do Brasileirão. É o segundo título seguido e o quarto de sua história. Também teve time garantido na Libertadores e rebaixamento confirmado. Vamos aos gols. É isso aí, bola lançada na área. Olha o goleiro. O que é isso, Rogério? O que é isso? O São Paulo venceu o jogo. Venceu por 1x0 o gol marcado pelo Bosquilha. Garoto revelado na base. São Paulo venceu o clássico e se garantiu na Libertadores do ano que vem. Mesmo jogando com o time reserva. Time garantido no rebaixamento é o Criciúma. Empatou com o Flamengo esse gol do Elton. Que gol estranho. Primeiro gol do Elton. O Elton desencantou com a camisa do Flamengo. É. E aí o Criciúma vai fazer o gol de empate. Esse belíssimo gol do Kleber Santana. Aquele Kleber Santana mesmo. Esse mesmo. Bateu. Bela batida na série do goleiro. 1x1, Criciúma rebaixado. Ano que vem é série B para o Criciúma. Grêmio e Corinthians se enfrentaram. E o Corinthians venceu esse jogo, rapaz. Que beleza. Que boa vitória. 1x0. Gol marcado pelo Guerreiro. Ele é guerreiro mesmo. Dominou e bateu no giro. A bola entrou chorando. Chorando. O Grêmio está na situação aí complicada de alcançar a vaga na Libertadores. Quem está na situação complicada também é o Palmeiras, que perdeu por 2x0 para o Coritiba. O Coritiba que precisava muito dessa vitória para sair da zona de rebaixamento. Zé Love fez um gol. Também é outro atacante que quase não faz gol. Zé Love. E o Alex deu essa olhice. Passe do Alex para o Joel, meu amigo. Os dois destaques. Isso é um presente. É um presente. Dois maiores destaques do Coritiba nessa reta final. O Coritiba saiu da zona e complicou a situação do Palmeiras. A situação que está boa é a da Chapecoense. Olha. O Alex que vai vencer o Botafogo por 2x0. O primeiro gol foi marcado pelo Leandro. Olha a defesa do Botafogo. Cadê a defesa do Botafogo? O Leandro vai fazer também o segundo gol. Olha aí a saída de bola do Botafogo. Que beleza. Sem deixar a bola cair. Chapecoense 2, Botafogo 0. Botafogo com 99% de chance de ser rebaixado. Uau. Mais um gol. É o belíssimo gol chutando de fora da área do Pablo. Gol de cabeça do Pablo. Bola na área. Gol do Pablo. 2x0. Figueirense 2x0. Não cai mais. Festa imensa lá no Rolando Scarpelli. O Figueirense não será rebaixado. Mais um erro meu. Achei que o Figueirense ia ser rebaixado. Confesso. Mas a chegada do Argel foi uma coisa absurda. O Figueirense tinha 16% de aproveitamento antes da chegada do Argel. Depois da chegada do Argel subiu para mais de 70% de aproveitamento dos pontos. E o Chapecoense? Por que se livrou na sua opinião? Chapecoense. Quem é torcedor do Chapecoense tem muito que agradecer. A Fluminense e o Botafogo. O Chapecoense estava para ser rebaixado. Goleou o Fluminense e ganhou do Botafogo. Uma situação que se você tem fé ao torcedor do Botafogo, tem que torcer o Botafogo sair. Mas se o Botafogo sair, a Chapecoense entra. 99% de chance do Botafogo cair. 99% de chance da Chapecoense não cair. Coisas do futebol. Se o Botafogo e o Fluminense ajudaram a Chapecoense, o Fluminense terminou de afundar o Botafogo. Porque ganhou do Botafogo no Clássico e depois quando precisava da ajuda do Fluminense, o Fluminense tomou de 4 a 1 da Chapecoense. E fez um jogo, o Fluminense que ainda tinha ali uma esperança nessa rodada, faltavam 3 jogos. Tinha uma esperança ainda contra o Sport nessa rodada do final de semana, para conseguir chegar junto ali do G4. Um simples empate do Internacional mata o Fluminense. Exatamente. Já está bem complicada a situação do Fluminense para chegar na Libertadores. E o Sport que provou do seu veneno no jogo contra o Flamengo, passou o jogo inteiro, pareceu que estava morto. No finalzinho do jogo, empatou contra o Flamengo. E o Fluminense é a mesma coisa. O Sport, tudo bem, não dominava tão amplamente assim, mas dominava o jogo. O Fluminense não dava muitos sustos reais na defesa do Sport, mas no finalzinho o Fred acabou fazendo um belo gol. Um belo gol, inclusive. Artilheiro do campeonato junto com o Henrique. Muito bem. Finalizada a 36ª rodada do Brasileirão, vamos ver como ficou a classificação, Fábio Max. Situação tranquila, Cruzeiro campeão 76 pontos e São Paulo é o segundo, com 69 já garantindo a Libertadores. Corinthians com mais de 80% de chance de estar na Libertadores no ano que vem. E aí vem a galera que briga por a última vaga, Internacional, Galo e Grêmio. A situação do Fluminense é muito difícil de chegar. Ali é a zona do nada, Atlético Paranaense, Flamengo e Sport. Já estão ali com o Fernando Tabela, Planejo das Férias, Panetone, Bolinho de Bacalhau. Então, jogadores, se o Atlético Mineiro ganhar o jogo da Copa do Brasil, afinal, na quarta-feira, o Corinthians está garantido aí. É, aí eu acho que o Grêmio deveria torcer para o Atlético Mineiro conseguir chegar e ser campeão. Ali em Santos e Figueirense também não tem mais nada. O Goiás com uma chance muito remota, assim como a Chapecoense em 42 pontos. Coritiba-Palmeiras, Vitória, ainda brigando por duas vagas dentro do rebaixamento. O Botafogo, o câncer terminal, só falta saber quando é que vai falecer. E o Criciúma, já garantido, lá na Série B. Temos ali o Vitória com o primeiro da zona de rebaixamento. E ali é uma situação desesperadora. A Vitória vai pegar o Flamengo e o Santos nos próximos jogos. Se a gente for olhar os confrontos, né? Vamos falar um pouco dos confrontos. O Botafogo pega o Santos, né? A zona do nada, mas é sempre difícil jogar na Vila-Gambeira. E o Atlético Mineiro. Acho que o grande problema que a torcida do Botafogo enxerga não é nem mais a questão de torcer para os outros times. É conseguir vencer os seus jogos. Porque contra a Chapecoense precisava, não conseguiu. Contra o Fluminense precisava, não conseguiu. Contra mais quem? Contra o Figueirense precisava, não conseguiu. O Botafogo está com o terno já. Já está usando o terno, está deitado, só falta fechar o caixão. Dois jogos de confrontos diretos. Figueirense e Chapecoense. Grandes chances de sair da situação. Até porque eram times que estavam ali acima dele. Não conseguiu. O Criciúma já está rebaixado. O Bahia pega o Grêmio. Eita. Situação complicada para o Bahia. Vai rebaixar o Bahia. Vai rebaixar o Bahia essa semana. E o Coritiba. O Bahia também já está com grandes chances de ser rebaixado junto com o Botafogo. A Chapecoense pega o Cruzeiro. Campeão de ressaca. De repente, por causa do Campeonato Brasileiro e até por causa do jogo da Copa do Brasil. Os jogadores vão estar bem mais cansados. E na última rodada pega o Goiás, que também já está de férias. O Vitória pega o Flamengo. Também não deve ser um jogo tão difícil para o Vitória. O Flamengo não está querendo... O Vitória também está uma coisa de louco. Jogou uma partida triste contra o Figueirense. Foi muito ruim o time do Vitória. Foi muito mal. Mas dá uma diferença. Você vê o time do Criciúma também em uma situação bem complicada e bem fraco. Mesmo assim ainda conseguiu um empate. Porque ainda tinha uma luta ali. E o time do Flamengo já não queria mais nada. E na última rodada o Vitória pega o Santos. Coritiba pega o Atlético Mineiro na próxima rodada. Dificílimo. Mas é um bom jogo até de repente. Porque se aconteceu o que você acha, que o Cruzeiro vai ganhar o Atlético, o Atlético vai precisar buscar a vaga no Brasileirão. É verdade. Pode ser um jogo complicado. Mas o Coritiba também já está um pouco acima ali. E aí depois pega o Bahia. Já podendo estar o Bahia provavelmente rebaixado. O Palmeiras pega o Internacional fora de casa. Dificílimo. O Palmeiras que, apesar de estar fora da zona de rebaixamento, nessa próxima rodada o Vitória pega o Flamengo e o Palmeiras pega o Inter. E o Palmeiras na última rodada é o Atlético Paranaense. Encerrando o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. É, boas chances aí de algumas equipes... De uma reedição do Palmeiras e Botafogo na zona de rebaixamento. Voltarem para a segunda divisão em 2015. Bom, estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar. E é sempre bom lembrar, se você deseja adquirir nossos produtos, entre no site www.atletasdecristo.org. Procure pela loja virtual e lá você vai poder comprar nossas camisetas, bonés, bíblias, bolsa, squeeze e muito mais. Lembrando também que o Congresso Nacional de Atletas de Cristo começa no dia 10 de dezembro, uma quarta-feira. E você não pode perder essa grande oportunidade. Será na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E lá você vai conhecer e ouvir testemunhos brilhantes de atletas que fizeram história no esporte brasileiro e também no esporte mundial. E vocês vão estar lá, né meninos? Sem dúvida, estaremos lá. Vai ser bom demais estar lá com você, com todos que vão participar e com todos os atletas e para-atletas. Muito bem. Jorge Marques Júnior, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi ótimo tê-lo aqui novamente. Parabéns para a equipe do Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro, está de parabéns. Bicampeonato é mais do que merecido. Foi uma grande campanha, mais do que merecido desde a sexta rodada do Cruzeiro era o líder desse campeonato. Muito bem. Fábio Marques, obrigado pela presença. Nos veremos semana que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço. É isso aí. Atletas no ar volta na próxima semana. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Obrigado.